Música Bem, trabalho nesta barbearia vai fazer 4 anos. Esta barbearia tem 6 anos de existência, mas o espaço em si é uma das barbearias mais antigas do país, de Portugal. Música Bem, quem teve esta ideia de construir a barbearia assim foi o dono, foi o Bruno Oliveira, mas o irmão Ângelo Oliveira. Penso que foi uma ideia bem concedida, porque foi buscar o estilo antigo das barbearias antigas, foi buscar a tradição. Cada vez mais os homens utilizam a barba comprida, cada vez mais os homens tratam das suas barbas, utilizam óleos, utilizam cedas para a barba, cada vez os homens tratam mais. Música A barba precisa dos mesmos tratamentos que praticamente um cabelo precisa. Precisa de um bom óleo, precisa de uma boa cera, precisa de um bom creme hidratante, precisa de ser escovada com um pente. Penso que seja isso. Música Cada vez mais é, tanto em Portugal como no estrangeiro, os homens utilizam a barba mais comprida. Penso que está na moda a barba grande. Música Eu tenho barba, às vezes deixo de crescer, agora está curta, mas vou deixar de crescer outra vez. Depende. Música Música Yo, was geht ab, Leute? Ihr habt gesehen, eu estava para vocês aqui em Lissabon com um verdadeiro pequeno barbino. E eu devo dizer, eu tenho que dizer, é o primeiro barbo no barbino. E oi, eu tenho que dizer, oi, 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 eu escrevo euch a adresse na infobox para todas as pessoas que estão em Lissabon. Elisabon tem uma ótima trabalho com uma ótima trabalho. Um pequeno, mini, super laden. E, oi, 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 Então, deixe-me um comentário, até a próxima, eu sou eu Bartmann.